Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, Ares apaixonado, neste momento cósmico. Hoje, a energia convida você a entrar em sintonia com a alegria e a se alinhar com a vibração mais elevada. Reflita sobre o passado, onde talvez você tenha forçado situações sem encontrar alegria nelas. Lembre-se de que a verdadeira magia está em como você se sente durante o processo. A chave agora é adotar uma mentalidade de iniciante. Reconecte-se com seu coração e descubra o que você realmente deseja. O universo está guiando você em direção a um estágio de colaboração e celebração. A carta 3 de copas destaca harmonia e unidade em seus relacionamentos e experiências. No entanto, é vital reconhecer que se você se concentrar nos aspectos da sua vida que geram desequilíbrio, atrairá mais discórdia. A escolha consciente é a pedra angular. Defina suas intenções e tome decisões que ressoem com seu maior bem-estar. A vida é simples, mas muitas vezes enfrentamos o desconforto de abandonar padrões familiares para nos conectarmos com nossos corações. Se você se sentir sobrecarregado, seu foco pode ficar disperso. A decepção e a desconexão podem surgir quando você se concentra no que está errado. Reconheça atividades que nutrem o seu espírito, leitura de tarô, criação de diários, exercícios e conexão com a natureza. Esses são os elementos que irão inspirar e guiar você para uma vida plena. Na jornada da vida, movimente sua energia. A tomada de decisão fica mais clara quando você se movimenta fisicamente. Não se preocupe com o que os outros pensam. Reivindique sua independência e haja de acordo com seu bem-estar. Você não agrada as pessoas, você está aqui para viver uma vida consciente e expansiva. Sua mensagem angélica hoje é focar no serviço. Sua alma busca apenas servir com alegria e nadar em um fluxo constante de bem-aventurança. Coloque todo o seu foco em permanecer neste rio de bem-estar, dando e recebendo em todas as situações. Se algo não devolver essa alegria, não desperdice sua energia com isso. Cuidado com comportamentos mal-humorados e falhas de comunicação, querido Ares, enquanto a lua de peixe se enfrenta com Mercúrio. Apoie-se na sua espiritualidade e respire fundo se começar a se sentir agitado, superando o conflito antes que ele tenha a chance de derrubá-lo. Sua paixão brilha em todo o escritório à medida que Marte e Plutão se alinham, ajudando você a evoluir como profissional e ao mesmo tempo encontrar capacitação. Mime-se com algo agradável esta noite, quando Luna manda um beijo para Urano, casando impulsividade e luxo. Uma energia sonolenta toma conta quando a meia-noite chega e a lua cruza Netuno, preparando você para bons sonhos. Você tem uma personalidade talentosa e impressionante que será destacada na frente de todos hoje, incluindo tanto seus simpatizantes quanto as pessoas que se opõem a você. Preste atenção aos conselhos dos primeiros e ignore o resto. Os mais velhos estarão lá para apoiá-lo e irão orientá-lo bem para recuperar o foco em certos objetivos cruciais de sua vida. A presença de crianças em sua casa pode despertar hoje seus instintos de educação. Você pode querer ler para eles ou contar histórias. Fique longe de contos de fadas particularmente horríveis. A atmosfera pode ser um pouco sombria e o macabro pode ter um efeito muito poderoso sobre eles e sobre você. A noite. Planeje uma noite privada e íntima com alguém especial. Embora a lua passe o dia no fundo do seu mapa solar e você precise de algum tempo extra para refletir, querido Ares, este pode ser um excelente momento para trabalhar em algo que você ama e ir além. Você pode descobrir ou reacender sua paixão por algo, e talvez por alguém. Pode haver novos insights sobre uma carreira ou projeto de pesquisa, seus assuntos financeiros ou assuntos íntimos que realmente o colocam à frente do jogo. O foco agora é crescer, melhorar e usar seus recursos de maneira sensata. Há uma intensidade agradável em seus relacionamentos e interações agora, um agradável burburinho de excitação envolve você e suas atividades. Você é abençoado com a capacidade de pensar no futuro, no plano de jogo de longo prazo. O reconhecimento pode alimentar a sua ambição e compromisso, ou você tem uma noção mais forte das suas prioridades, e isso ajuda você a se concentrar. A vossa percepção do futuro é quase profética agora, pois parecem saber precisamente o que precisa de ser mudado. Em resumo, Ares, hoje o objetivo é alinhar-se com a alegria, tomar decisões conscientes e focar naquilo que nutre o seu espírito. Que o seu dia seja repleto de luz e harmonia. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1, 5 de Paus Hoje, Ares, você se encontra no meio de certos conflitos ou desafios. A carta 5 de Paus sugere que você pode enfrentar tensão ou competição em seus relacionamentos íntimos. É importante lembrar que estes desafios são temporários e podem surgir devido a diferenças de opinião ou lutas pelo poder. Esteja ciente de como você lida com esses conflitos e tente encontrar soluções equitativas. Carta 2, o Eremita A carta do Eremita indica que é um dia favorável para reflexão e introspecção. Você pode sentir necessidade de se afastar da agitação externa e procurar respostas dentro de si. Reserve um tempo para meditar ou analisar seus pensamentos e emoções. Este período de solidão pode proporcionar clareza e sabedoria sobre os desafios que você enfrenta. Carta 3, o Seis de Copas O Seis de Copas traz consigo energias nostálgicas e memórias do passado. Hoje você pode se lembrar de tempos mais simples e felizes. Estas memórias podem oferecer conforto ou sugerir formas de enfrentar os desafios atuais. Aproveite a sabedoria de suas experiências anteriores para encontrar soluções para os problemas atuais. Mensagem geral Hoje é um dia em que você poderá enfrentar alguns desafios em seus relacionamentos, mas o segredo é abordar esses conflitos com sabedoria e justiça. A solidão pode oferecer respostas e clareza, por isso não tenha medo de se afastar momentaneamente. Além disso, reflita sobre suas experiências anteriores. Eles podem conter as lições necessárias para superar as dificuldades atuais. Lembre-se de que a mudança e evolução são uma parte natural da vida e cada desafio é uma. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de novembro são 12, 32, 45, 51, 26, 39. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Tome uma atitude, Ares. É agora ou nunca ajustar os investimentos financeiros de sua carreira quando Marte em Escorpião faz sestil com Plutão em Capricórnio. Se você quiser mudar sua receita financeira, talvez seja necessário adotar uma abordagem mais transformadora em relação a questões financeiras e plano de carreira. Você pode se sentir motivado a buscar novas oportunidades para se sentir fortalecido em sua vocação e transformar sua situação financeira. Apenas saiba que você tem o que é preciso para se tornar incrivelmente capacitado profissionalmente e financeiramente durante este importante sestil. Prestar atenção a todos os aspectos das suas finanças é importante neste momento, especialmente porque esta energia lunar incentiva uma consciência mais profunda. Portanto, é importante equilibrar os detalhes menores com os maiores. Você terá algumas ideias incríveis e sentirá vontade de realizar as coisas, mas tome cuidado para não ter tanta energia que não sabe o que fazer com ela, o que pode resultar em formas de procrastinação. O equilíbrio é fundamental. Escreva uma lista de suas aspirações e as maneiras pelas quais você pode alcançá-las. Pense com muito cuidado em qualquer coisa que você queira melhorar no futuro e sempre pesquise bastante antes de se comprometer com qualquer coisa. Amor diário Deixe o fogo cósmico no céu tomar conta de você, Ares, só que desta vez não será uma tragédia. O poderoso Marte, o planeta vermelho da luxúria e do impulso e seu governante planetário, estará disparando através de sua oitava casa solar de intimidade e estendendo seu braço para fortalecer Plutão por meio de um cestil. Isto trará uma intensidade incrível a todas as relações sexuais neste momento. Se você for solteiro, também será capaz de seduzir facilmente qualquer pessoa que você apenas coloque os olhos com um sorriso tímido e um piscar de olhos. Dê aquele olhar de vem cá e todos ficarão ofegantes como um cachorro, implorando para provar. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em peixes e na sua 12ª casa e está pedindo que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Cuidado com algum inimigo secreto em seu local de trabalho hoje. Essa pessoa tem se comportado de maneira amigável nos últimos dias, mas há alguma história passada entre você e ela pode tentar receber alguma retribuição hoje. É melhor concluir todas as suas tarefas dentro do prazo e dentro do cronograma, caso contrário, você poderá ter problemas com seus superiores. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em peixes e na sua 21ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde É necessário planejar sua dieta de forma a melhorar e aumentar seu poder de imunidade. Você está vulnerável a infecções hoje. Surgirão situações em que você não será capaz de evitar a exposição aos alérgenos. Portanto, tome cuidado para fazer uma alimentação balanceada e rica em vitaminas para proteger sua saúde. Você também deve se lembrar de beber bastante água. Hoje traz a chance de ação e mais ação. Este é um ótimo dia para fazer fluir a energia mental e perguntar-se, o que mais pode ser feito para melhorar seu regime de exercícios neste momento específico? Beber bastante água é essencial para você, pois a desidratação pode causar fadiga e falta de capacidade mental. Também pode ter um efeito negativo no seu humor. Os chás verdes e de ervas também são altamente recomendados. Ricos em antioxidantes são essenciais para o sistema imunológico e também para reduzir a inflamação. Beber 4 a 6 xícaras por dia é altamente recomendado. Família e amigos. Se você gosta de alguém, então este não é o dia para confessar seus sentimentos. Você pode ser mal interpretado por cobiçar. Espere até que a outra pessoa queira que você fale. O fruto da paciência será doce. Apenas mantenha a amizade sob controle com eles, para que você não seja totalmente apagado de suas mentes. Saia da zona de amigos e vá para o quarto. Hoje poderá ver alguém mudando de equipe em seu campo graças a um alinhamento especial no céu. A lua intuitiva está se movendo pela sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, voltando sua atenção para as pessoas que constituem o público de sua vida. Ao longo do dia, la luna enviará uma carta de amor cósmica romântica a Vênus, atualmente nadando em sua 7ª casa de relacionamentos individuais. Durante esta turnê, Vênus está concedendo suas bênçãos aos seus parceiros mais próximos, então se você está procurando transformar algo casual em algo oficial, este pode ser o momento perfeito para liberar seus sentimentos e desejos. Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado libra Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Vermelho Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia é que a atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!